Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas tóxicas. Vocês conhecem alguma pessoa tóxica? Antes de vocês me responderem, eu gostaria de dizer para vocês o que são pessoas tóxicas. Normalmente, quando você está em algum lugar e essa pessoa chega, ela diz para você assim Hoje eu não estou nada bem. Estou muito mal-humorada, estou cansada, estou estressada, não estou bem. Pois é, ou então essa pessoa chega normalmente falando de coisas negativas. Ou então essa pessoa sempre te desanima quando você chega com uma ideia nova, com algo bom na cabeça que você resolveu fazer. Não, não faça isso não. Para que fazer isso? Agora não precisa. Não, isso está errado. Faça de uma seguinte forma que vai ser bem mais fácil. Pois é, essas pessoas normalmente existem em todos os lugares. Estão na sua família, estão na roda de amigos, estão no seu trabalho. Estão em lugares que você chega para conversar. E de repente você sente que de alguma forma essa pessoa está tentando intoxicar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu dia e o seu humor. Gente, aprendam que às vezes a luz que nós temos, ela incomoda demais a escuridão que está no coração de algumas pessoas. Quando você tiver uma pessoa dessa forma perto de você, uma pessoa tóxica, você vai perceber a metros de distância. Então, você vai nesse momento fazer uma oração, colocar no teu coração um pedido a Deus. E se algum dia uma pessoa tóxica vier falar para você alguma coisa negativa, espere ela. E depois olhe para ela com amor, com muito amor e carinho. E simplesmente sorria para ela. Mas sorria de verdade, do fundo do seu coração. Sempre desejando coisas boas para essas pessoas. Orando por elas. Então, tudo vai começar a melhorar. Pode ter certeza disso. Nunca deixe nada atrapalhar os seus sonhos, o seu dia e a sua vida. Deus abençoe muito a sua semana. Que a sua semana seja produtiva, de paz, bênçãos e muito amor. Muita luz na sua vida, muita paz, muito carinho. Um grande beijo. Se inscreva nesse canal, faça parte. Compartilhe e esteja sempre aqui comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.